E agora a gente vai girar a chave porque a gente vai falar agora de direitos, direitos do consumidor. Se tem uma coisa que a gente gasta dinheiro e nem sempre usa, são os seguros. E quando a gente fala de seguros de carro, é praticamente mandatório. A gente se sente obrigado a fazer. Quem tem carro sabe disso, você não pode sair, você comprou o carro na concessionária, você não pode tirar o carro da concessionária se ele já não estiver lá com seguro, prontinho, todo legalizado, digamos assim. Segundo dados da Polícia Civil, 14 veículos são roubados ou furtados por dia aqui em Salvador. Os dados são de 2022. E ainda tem os problemas de colisão, que são grandes demais. Se você bater o carro e não estiver com seguro, meu irmão, lascou-se. Só que a dúvida é a seguinte, como garantir esses direitos quando você contrata um serviço como esse? Aqui no estúdio, a gente está recebendo a advogada Carolina Borges, que vai esclarecer para a gente toda essa questão. Doutora, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já queria começar o nosso papo, doutora, falando justamente dessa questão do perigo de você estar rodando no trânsito sem o seu carro estar assegurado. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, hoje, a cada 10 veículos roubados, apenas 2 são recuperados. Então, a gente tem um índice alto de veículos roubados, como você falou. E muitas pessoas não entendem a necessidade de ter um seguro. Eu sempre falo lá no escritório, normalmente, quando a pessoa tem o seguro e, por algum motivo, o seguro é cancelado ou perde o seguro, é aí que o sinistro acontece. Então, a gente precisa. Hoje, um carro popular, ele gira em torno de 60, 70 mil. Então, imagine você perder um bem nesse valor porque não tem um seguro. Então, mesmo sendo caro, mesmo sendo custoso, é um mal necessário, digamos. É isso. E é isso daí que você falou, doutora. É incrível, né? Você passa o ano inteiro, você passa uma vida inteira pagando o seguro. No mês que você acontece alguma coisa e você não paga, que você não renova o seu seguro, parece que já fica um ímã para colisão, para assalto. É o tipo do procedimento que você não pode deixar de estar cumprindo. Agora, me diz uma coisa, doutora. Quando a gente vai fazer uma cotação para seguro, o que a gente tem que... Logo, o primeiro conselho que a gente tem que seguir quando vai fazer uma cotação. É o nome da empresa, porque tem empresas que varia bastante o valor, né? De uma para a outra, da cota. Sim, essa variação de valor, ela gira em torno muito do perfil do segurado. Porque nós podemos ter o mesmo veículo, só que temos perfis diferentes. Então, o meu seguro, ele pode ser muito mais caro do que o seu com o mesmo veículo. Então, assim, a gente precisa analisar se a seguradora é uma seguradora de confiança. Muitas pessoas, elas confundem seguradora com associação e cooperativa. Isso é uma questão muito importante que precisa ser observada. Muitas cooperativas e associações, elas vendem a proteção veicular como seguro fosse, né? É preciso observar também as coberturas. O que é que eu preciso no meu seguro? Tem gente que não precisa de carro reserva, tem gente que precisa, tem gente que precisa de cobertura para terceiros. Então, a gente precisa observar se na sua pólice, todas as coberturas que você deseja, que você precisa, realmente o corretor colocou lá para te assegurar. Certo. Existem seguros que eles cobrem, inclusive, os dois veículos, né? Eu estou na rua, um carro bateu no meu, aí o meu seguro vai cobrir o meu dano e o dano daquele carro. Como é que isso é na hora de você assinar o seu seguro? Exatamente. Quando você vai fechar o seu seguro com o seu corretor, você precisa dizer, olha, eu quero o seguro para o meu carro, colisão, a perda total, né? Incêndio, colisão e furto e roubo. E também quero que cubra para terceiro. Hoje, eu tive um cliente que ele sofreu um engavetamento e ele precisava da cobertura para o terceiro, só que a pólice dele não tinha, então ele teve que arcar com esse prejuízo por uma falha do corretor e por ele realmente não ser, não se atentar a isso. Cobriu dele, mas não cobriu o do outro veículo. Do terceiro, exatamente. E quando você fala no perfil do assegurado, o que que leva-se muito em conta? É a idade da pessoa? Além da idade da pessoa, o que que leva-se muito em conta? Quando a gente vai fazer, e eu falo a gente porque eu também sou corretora, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de perfil, a gente precisa saber a idade, se a pessoa é casada ou não é, se tem garagem, se mora em condomínio, se mora em casa, se a garagem tem portão manual, se a garagem tem portão eletrônico, tudo isso entra no cálculo do prêmio. O prêmio é aquele valor que se paga mensalmente. Então, todas essas informações, elas são importantíssimas para que a asseguradora possa aceitar o seu seguro, porque ela pode negar também, ela pode declinar, ela pode dizer não aceito você como meu cliente. Isso é legal? Isso é legal. E você pode acionar a justiça porque não foi aceito? Não. Isso é legal, ela pode declinar, porque, exemplo, você pode ter tido três perdas totais no seu veículo. Então, o seu passado é estudado. O seu passado é todo estudado. Nome negativado, número de sinistros, tudo isso é levado em consideração. Agora, me diz uma coisa. Estou aqui conversando com o diretor, ele está me falando que ele passou por uma situação onde ele passou, onde aconteceu um acidente. Na hora de ligar para a asseguradora, a asseguradora se recusou a ir buscá-lo. Porque o sinal de celular não pegava do lado do carro. Ele teve que andar um pouco para estar falando. E a orientação era que ele estivesse ao lado do carro. E ele acabou assinando a justiça por conta disso. Eu queria que você explicasse para a gente, esclarecesse até onde vai o direito do contratado. De quem está contratando, por exemplo, acontece algum acidente, tem que mandar obrigatoriamente o reboque naquela hora, tem que, a empresa tem que ir lá dar assistência, tem o direito, existe esse direito, não existe, varia. Como é que é isso? Varia. Existe uma cobertura chamada assistência 24 horas. Então, na sua pólice, você pode observar se essa cobertura existe. Se essa cobertura existe, ela te dá direito a concertos pequenos, a guincho, a alguns tipos de cobertura. Nesse caso, ele teria direito, se essa cobertura está lá na pólice, ele tem direito a um guincho ou tem algumas seguradoras que mandam voucher para táxi, para um aplicativo, para que você vá para um lugar seguro e o guincho pegue o seu carro. A seguradora, ela não pode te colocar em risco. Ela não pode colocar o segurado em risco. Mas se o segurado não tiver essa cobertura, ela pode negar sim. Ela pode não mandar um reboque porque você não contratou. Então, por isso, é importante, para evitar prejuízos futuros, é importante que a pólice seja analisada, no caso, a proposta que vai virar uma pólice, seja analisada para que você tenha todas as coberturas necessárias. Certo. Existem aqueles golpes, né? Que algumas pessoas que contratam, às vezes, batem o carro propositalmente para que ganhe aquele valor e tal. A partir do momento que aconteceu o sinistro, o carro é rebocado e entra em análise. É isso? Eu falo isso porque isso acaba prejudicando, né? Às vezes, uma vez eu lembro que certa vez o para-choque do meu carro, né? Ele, na verdade, teve uma colisão. Eu fiquei meses esperando, era um carro importado, fiquei meses porque não tinha aquela peça e aquele carro ficou muito tempo na oficina esperando uma possível análise, né? Para ver do que foi que aconteceu. Como é que funciona isso? Não, essa demora excessiva, ela não é permitida pela legislação. A seguradora, ela tem 30 dias, após a entrega de toda a documentação que ela pede, ela tem 30 dias para analisar o sinistro e dizer, vou pagar, não vou pagar e realmente fazer o pagamento nesses 30 dias. Qualquer coisa que ultrapasse esse prazo, não sendo algo razoável, existe a possibilidade do consumidor, do segurado, ingressar judicialmente para pedir danos morais, se devidamente comprovados. Diz uma coisa, já aconteceu alguma situação, doutora, de uma pessoa, por exemplo, aconteceu um sinistro e a seguradora falou assim, rapaz, eu vou lhe pagar porque, tipo, não vou repor a peça, mas eu vou lhe pagar. E o proprietário não queria, e queria aquele veículo? Já, já aconteceu. Foi esse o meu caso, né, porque o meu carro era o para-choque, eles queriam me dar o valor integral, eu queria o meu carro, mas eu queria que trocasse aquele, aquela peça, e não estava conseguindo achar, e acabou que tive que mudar o carro. Exatamente, acontece, por exemplo, carros antigos, carros antigos, a seguradora não tem a obrigação de guardar peças por muitos anos, então tem carros antigos que ela não consegue substituir e o segurado também não quer uma peça similar, que chamam, né, não é a original da marca. Então, nesses casos, ela pode sim fazer o pagamento e, para não acontecer isso de ter que substituir o veículo. Então, entendi, já, já aconteceu do, do, você me repete aí, Fábio, que você acabou de me falar, ele estava me passando uma situação aqui muito interessante, sim, um cliente que acabou recebendo, né, o seguro de 40 mil reais que você ignorava, você não sabia que tinha esse direito? Aconteceu isso já? Como? A cliente não sabia que tinha o direito, né, Fábio? Já aconteceu de quando você, conferindo a pólice e aí os documentos apresentados, mostrar que você, que o cliente, nem o cliente sabia que tinha direito àquilo? Já, não em seguro de automóvel, já aconteceu em um seguro de vida, foi o primeiro caso do meu escritório. A cliente chegou com uma pólice para me falar sobre uma outra questão da mãe que tinha falecido, ela já tinha recebido o seguro e quando eu olhei a pólice, ela tinha direito a mais 42 mil. Então, ela não sabia. Ela não sabia. Então, eu, com o olhar, né, de especialista em direito securitário, eu falei, você já solicitou essa cobertura? Ela falou, não, já solicitei essa, que foi a que ela tinha solicitado. Eu falei, você tem direito às duas. E acabou recebendo os 42 mil depois. Em relação, voltando aqui à questão do, na verdade, os seguros, né, de uma forma geral, em questão de atraso, doutora, como é que funciona isso? Atraso no pagamento. No atraso no pagamento, sempre fui correto no pagamento, aconteceu de, naquele dia eu não consegui pagar e naquele dia, no dia seguinte, tem um sinistro e você, qual o seu direito? Você está com o contrato até onde? Não, a seguradora, ela não pode cancelar a sua pólice com alguns dias de atraso. Quando você paga o seguro, você tem pessoas que parcelam, por exemplo, em 10 vezes, em 8 vezes. Quando você atrasa um mês, existe um cálculo que é feito de um tempo proporcional à sua pólice. Então, não é porque você atrasou um dia, aconteceu sinistro, aquilo vai ser, a sua indenização vai ser negada. Mas, se você atrasar por muitos dias, ultrapassar 30 dias, 60 dias, a sua pólice, sim, pode ser cancelada. Doutora, a gente vai te fazer uma pergunta que vai além aqui da questão dos veículos. Hoje, o que a gente pode assegurar, digamos assim, além de carro, além de seguro de vida, o que a gente vê aí, né, já vi várias vezes artistas, ah, que botou o bumbum no seguro, botou a mão no seguro, botou... O que que hoje pode ser, tá sendo coberto pelas apólices? Hoje, a gente tem um leque muito extenso de coberturas. Antigamente, a gente tinha os seguros tradicionais, né, vida, auto, seguro saúde. Hoje, a gente tem seguro de bicicleta, celular, seguro de eventos, seguro do que você imaginar. Profissional, médicos, advogados, esteticistas, todos têm seguro. Porque o seguro trabalha com o risco, o risco futuro e incerto. A gente não sabe se aquele evento vai acontecer, mas ele pode acontecer. Então, nesse caso, é melhor fazer o seguro do que não ter seguro. Eu sempre falo para os meus clientes, não vamos dar sorte para o azar. Então, hoje em dia, você pode fazer seguro de residência, seguro da sua empresa, seguro de tudo. Todos os seus bens, sim. Tudo hoje na vida que você julgue... Até instrumento musical. Tem seguro até para instrumento musical. Mas aí cobre o quê? Se quebrar aquele instrumento? Se roubar, claro, se perder. Se roubar, exatamente. Tem instrumentos musicais caríssimos. Que o seguro cobre. Se cobre. E aí tem que ser calculado caso a caso. Caso a caso, exatamente. Bacana. Seguinte, a gente está aqui conversando com a advogada, falando aqui sobre a questão dos seguros de veículos. Porque hoje quem tem carro sabe que é praticamente, como a gente falou no começo da matéria, é obrigatório. Você praticamente não pode sair com o seu veículo se ele não tiver com o seguro já todo em dia. Então, a gente está falando até onde vai o direito de quem contrata e de quem é contratado. Daqui a pouco a gente retoma aqui essa conversa que eu vou passar a bola para o meu parceiro Léo Sampaio. É isso aí. Pedrinha Moraes. Está vendo só? Um teclado, um sonho e tudo se realizando. Show de bola aqui no nosso palco Universo. E a gente volta a falar aqui com a advogada Carolina Borges, falando sobre o seguro de carro, minha gente. Carolina, a gente começou aqui o seu bate-papo com o Alex. Vocês já falaram aqui muitos assuntos que dizem respeito a todo cidadão que tem carro. Que parece que tem carro, tem que ter realmente o seguro de carro imediatamente. As pessoas não querem nem tirar o carro, às vezes, da concessionária ou do outro local onde comprou, sem ter o seguro. Mas quais são os primeiros erros? Ou qual é o erro mais básico que as pessoas cometem na hora de assinar um contrato de seguro de carro? É o não ler o contrato todo, as especificações, as letras miudinhas, como todos nós falamos. Porque você vai ali, uma série de opções, de empresas que estão ali disponíveis para você fazer o seu seguro. Mas qual é a conduta correta para a pessoa que está tendo o seu carro, o primeiro carro, vamos dizer assim. Vamos trazer a experiência da pessoa que está tendo o seu carro pela primeira vez, que é um sonho, uma conquista. Qual é o procedimento correto para ela não cometer nenhum erro? Bom, Léo, a primeira conduta que a pessoa que está comprando um carro deve ter é procurar um corretor de confiança. Em segundo lugar, a gente precisa fornecer ao corretor todas as informações verídicas. Uma informação que não seja a realidade pode ocasionar uma negativa da seguradora em caso de sinistro. E isso é grave. Exemplo, o CEP do pernoite. A pessoa fala que mora em um lugar, mas mora em outro lugar. Existem bairros que são mais perigosos do que outros. Existem bairros que têm um índice de assalto maior. Então, isso influencia no cálculo do seguro. Então, nunca fale para o seu corretor, para a seguradora, um dado que não seja realmente verdade. É porque, às vezes, esse exemplo aí serve, acho que, também para muita gente. Você mora em um determinado lugar, mas, às vezes, você não tem onde guardar o carro. Quem mora em casa, por exemplo, não tem ali uma vaga, não tem uma garagem e não quer deixar seu carro na rua. Acaba estacionando em uma quadra anterior na casa de alguém que empresta a garagem. Isso acontece. E isso influencia na hora do cálculo e do valor do seguro? Influencia. O CEP do pernoite, você informar se tem menores de 25 anos dirigindo o veículo, de 18 a 25 anos. Se você é casado, se você vive em união estável, se você é solteiro. Tudo isso, nenhuma pergunta que o corretor faz é por nada. Então, todas as perguntas têm um porquê de acontecer. Existe um questionário para ser respondido, né? Exatamente. Agora, uma boa pergunta também, que chegou da nossa produção, é o seguinte. O carro que ele é compartilhado por um casal, tanto o homem quanto a mulher, o casal, independente do gênero, divide. A pessoa dirige de manhã, o companheiro ou a companheira dirige à tarde, à noite, o mesmo carro, certo? Nessa hora, interfere porque eles compartilham o carro, mas o carro está no nome só de um deles. Na hora também desse cálculo de fazer o seguro, isso influencia? Influencia, até porque o casal, um tem um perfil, o outro tem outro perfil. Então, assim, existe, você pode colocar um condutor, um principal condutor ou outros condutores na pólice de seguro. O que é que se chama de principal condutor? Aquela pessoa que dirige o veículo quatro vezes na semana, a partir de quatro vezes na semana, já é a pessoa que é o principal condutor da pólice. Mas isso não quer dizer que outras pessoas, eventualmente, não possam dirigir o veículo. Isso pode sim, é permitido. Para quem é motorista de aplicativo, existe também uma diferença aí na hora do seguro? Acho que por conta da rotatividade, da periculosidade também da profissão, de estar sempre exposto, de estar sempre na rua. Na hora de fazer um seguro, o valor aí pode ser maior também por conta disso? Sim, infelizmente o valor para motoristas de aplicativo é um pouco maior pelo risco. Todas as informações para o cálculo do seguro, elas são levadas em consideração pelo risco que pode acontecer. Tem motorista que trabalha à noite, que trabalha de madrugada. Então, esse valor dessa mensalidade, ela vai aumentar sim. E muitas pessoas, elas mentem, elas falam, não, é para passeio, o carro é de passeio, o carro é particular. Precisa realmente informar que o carro exerce uma atividade profissional, que o motorista exerce uma atividade profissional. É bom a gente sempre ter, trabalhar com a verdade, né? Na hora de uma entrevista dessa, de você procurar e fazer o seguro do seu carro, você ter noção de tudo que você está respondendo. Porque como a advogada aqui, Carolina Borges, falou, tudo isso vai influenciar. Mesmo que você não fale uma verdade agora, mas futuramente você passa por uma situação inesperada, que você tenha que acionar o seu seguro, as informações vão estar lá. Exatamente. Apareceu um cliente que ele tinha um veículo caro, um veículo de quase 200 mil, e ele fez o seguro com um CEP, ele se mudou para outra cidade, para outro CEP, não informou a seguradora. O sinistro aconteceu, ele, de boa fé, acredito que de boa fé, informou o CEP que ele realmente estava residindo, mas a indenização foi negada, porque a seguradora, ela precisa saber de todas as informações reais. E aí ele se mudou, mudou o CEP, o risco muda. Esses cases são interessantes de você estar trazendo, porque esclarece. Às vezes a gente fala aqui, quem está assistindo a gente não entende a questão da complexidade, mas trazendo uma situação, um caso como esse, a pessoa já se alerta na hora de procurar, ter aí um seguro, procurar realmente colocar o seguro certo. Agora, para a galera que quer realmente hoje fazer um seguro de carro, certo? A pessoa comprou o carro, qual seria a forma correta? Você falou de procurar ali uma empresa correta, mas além disso, assim, você está munido de informações sobre a empresa, sobre os seus direitos também. Porque já aconteceu muitos casos de a seguradora ter, falar que cobre isso, cobre aquilo, cobre isso, cobre aquilo, e chegou na hora, na hora do contrato, tinham especificações em que o cliente não olhou, assinou, e tinham pormenores, que aí, eventualmente, acaba prejudicando a pessoa. O cliente, nesse sentido, ele depois pode entrar na justiça, apesar dele já ter assinado o contrato, dizer que não viu aquelas cláusulas, que não viu aquelas observações? Cada caso deve ser analisado pontualmente. Por quê? Quando a gente busca fazer um seguro, primeiro é emitida uma proposta de seguro. O que é uma proposta? É como se fosse uma etapa anterior à concretização do seguro. Então, você faz a proposta, você assina aquelas propostas, falando que aquelas informações são corretas, e aquela proposta é enviada para a seguradora. Ela tem 15 dias para dizer se aceita você ou não. Então, se ela aceitou, dali vai gerar uma apólice. A apólice é o documento hábil para regulamentar a relação entre seguradora e segurado. Então, a partir do momento que a apólice é emitida, ela é emitida com base nas informações que a pessoa que quer contratar prestou. Então, se você prestou as informações corretas, a apólice vai refletir tudo isso. Agora a gente ficou com a dúvida aqui, nossos telespectadores. Existe algo que um seguro de carro não cobre de jeito nenhum hoje em dia? Olha, existem riscos agravados, que a gente chama de riscos agravados. Exemplo, tem seguradoras que não cobrem segurados com restrição no CPF. Tem seguradoras que não cobrem, isso vai muito da política da empresa. Tem seguradoras que não cobrem carro de leilão. Tem seguradoras que não cobrem carro de colecionadores. Então, cada seguradora tem uma política e é necessário que você busque as informações corretas para que realmente não fique desassistido. Ok. Carolina Borges, advogada, falando aqui sobre seguros de carro, minha gente. Para você que está aí já interessada em comprar seu carro, porque às vezes o problema não está em comprar o carro. Isso aí é realmente você garantir aí a tranquilidade, a paz e o sossego de ter um seguro. É isso mesmo? Então, pronto. Olha aí, de volta ao vivo com as nossas imagens, as câmeras espalhadas por todos os pontos da cidade. Olha que imagem linda, gente, da praia, pegando ali essa vegetação, dando contraste com o azul do mar, as pedras. É a nossa salvadora, né? Coisa linda demais. E olha, deixa eu lembrar aqui para vocês que daqui a pouquinho a gente está ao vivo, 2 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho acabou o programa, a gente junta aí com a turma da Arena Esportiva, vai estar lá no Porto da Barra. Então, corre lá para o Porto da Barra, que a gente vai estar fazendo uma ação top, com muito prêmio, com muito brinde. Você vai girar a roleta e já vai sair com o seu presente na mão. Então, não perde o tempo. Acabou o programa, corre lá para a praia do Porto da Barra. E voltando aqui com a nossa advogada, doutora, eu queria que a senhora explicasse a diferença entre proteção veicular e o seguro veicular. Muita gente contrata proteção veicular achando que está contratando seguro e não é. Exatamente. O contrato de seguro, ele é feito com uma seguradora. E qual a diferença? A seguradora, ela é fiscalizada e regulamentada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Que, por sua vez, também é fiscalizada pelo Ministério da Fazenda. Então, o seguro, ele é realmente seguro. A seguradora, ela vai ter dinheiro para pagar todas as indenizações que ocorrerem, os sinistros que ocorrerem. Já a proteção veicular, ela vem de uma associação ou de uma cooperativa. É legal? Sim, é legal. Porque a nossa Constituição Federal, ela permite que pessoas se associem. Contudo, como a seguradora avisa o lucro, existe uma regulamentação forte. Já na cooperativa e na associação, o que acontece? As pessoas se reúnem para dividir eventuais prejuízos. Existe um rateio dos prejuízos. Então, elas são atraídas com um prêmio pequeno, um valor pequeno, normalmente bem menor, menos da metade do que um seguro. E quando acontece o sinistro, aqueles associados, aqueles membros, eles se reúnem para dividir. A questão é, se acontecer um, dois, três, dez sinistros no mês, será que... Como vão conseguir arcar com tanto prejuízo. Exatamente. Então, o que é que eu tenho? O que chega lá no escritório, muitas vezes o cliente que fala, ah, já tem três meses que aconteceu sinistro e a seguradora não me pagou. Aí eu sempre pergunto, é seguradora ou é cooperativa? E aí, quando eu vejo a documentação, é uma cooperativa, porque eles não têm um caixa, eles não têm um fundo mutual como existe na seguradora. Então, é muito, eu não sou contra a cooperativa, eu não sou contra a proteção veicular, mas a gente precisa contratar sabendo o que está contratando. Você sabendo o que está contratando, ok. Massa. Doutora, eu quero já agradecer a sua presença, quero que você deixe aí os seus contatos, o arroba, para quem tiver com dúvida, esclarecer, algum ponto em relação a isso, que eu possa entrar em contato. Ok, meu Instagram é arroba carolinaborges.adv e, havendo qualquer dúvida, eu respondo para vocês. Muito obrigado, viu doutora?